Oi gente, bom dia! Hoje é quinta-feira, começando mais um vlog pra vocês Acordei cedo, acordei às seis, fui correr às seis e meia, voltei às sete, tomei banho E agora são oito horas e eu tenho uma hora pra ficar pronta, que eu preciso sair de casa às nove Porque tem um evento hoje de 3 e meia lá no Parque Vila Lobos O evento começa às dez, mas eu sempre tenho que sair uma hora antes, trânsito e tal Então eu preciso fazer minha make, meu cabelo, me trocar e tomar café da manhã em uma hora Vai ser corrido, mas enfim, vamos lá, tô aqui já com o meu baby ligado Antes, gente, se inscreve aqui no canal, clica aqui no botão de inscrever-se Deixa o seu joinha que é muito, muito, muito importante Agora nessa reta final, a gente tem hoje e amanhã É de hoje, né? É perdida, né? A gente tem hoje e amanhã de vez Então eu vou tentar vlogar bastante pra vocês, pra vocês não sentirem muita saudade de mim Mas também tem vídeo de segunda a sexta lá no canal Nina Secrets Eu espero muito lá o apoio de vocês, o suporte Deixa um joinha, manda pros amigos, manda pras amigas Enfim, vamos lá Eu fui correr e aí só sequei meu cabelo aqui na raiz Vou fazer baby pela primeira vez em uma semana e meia Eu ia dormir com o cabelo nos dois coquinhos, ó, e ficou assim Mas eu não vou fazer baby no cabelo todo, eu vou fazer só em algumas mechas Especialmente aqui em cima, que ficou um pouco marcado do elástico, sabe? Da chuquinha Então eu vou dar um jeito, só porque o evento é de terceiro meio Eu quero tá com o cabelo mais polido, digamos assim Então eu vou pegar algumas mechas e vou fazer um baby por cima Essa é uma técnica legal também pra não fazer tanto babyliss no cabelo todo Dar um truque, assim, só com algumas mechas Que fome que eu estou, gente, tô com muita fome, meu Deus do céu E eu tô muito feliz porque hoje foi o meu melhor treino de corrida Desde que... desde... desde que a gente voltou a treinar E aí eu fiquei mega animada, fiquei mega feliz Amanhã a gente corre de novo Como eu falei, em novembro a gente tem uma meia maratona em Fernando de Noronha E o que acontece? Vai ser verão, então muito quente No Nordeste, que é mais quente ainda Vai ter trechos com areia, né? Areia fofa Então não tem muita estabilidade, assim, no pé, no tornozelo E vai ter muita altimetria Que são inclinações, né? Ladeira E isso requer uma resistência um pouco maior Então esses três meses que a gente tem É um... tipo, três meses de muito treino pra corrida Então a gente tá fazendo muscula Principalmente, assim, abdômen e perna Pra ter uma resistência maior Porque não adianta só correr Você precisa ter a musculatura boa Enfim, pra evitar lesões também E também muito treino de corrida Então amanhã a gente corre de manhã de novo E domingo a gente vai fazer um treino com ladeira E aí a gente tá programando de fazer em algum final de semana De setembro Um treino na praia Embaixo de sol e na areia Pra gente ter essa experiência E ver como é que é Porque muda tudo Gente, se o clima tá gostoso É de um jeito Hoje tava muito gostoso Porque tava solzinho, mas friozinho, assim, geladinho Mas correr embaixo de sol é trash É complicado Mas enfim, tô animadíssima E se você gosta de ver treino Se você quer se inspirar Segue o Santinas e Saradas Pra quem não sabe É o meu Instagram com a Fabi Nosso Instagram fitness, digamos assim E lá a gente compartilha um pouquinho dos nossos treinos Das nossas refeições Mas é tudo muito real, gente Muito real Então a gente compartilha a real com vocês E lá a gente posta também Sempre quando tem evento Aquele evento que a gente fez no parque no domingo A gente compartilha sempre por lá Então vai lá seguir Ó, tá vendo? Só esse baby aqui por cima Já ajudou Aí eu vou pegar umas mechas que estão mais finas Mas aqui embaixo eu vou fazer mais a pontinha Pra ficar mais bonito Nossa, como é bom tá com o quarto arrumado No vlog de ontem eu mostrei Que eu dei uma geral nesse quartinho de makes Tava uma zona, tava de pernas pro ar E aí eu arrumei Eu consigo fazer muito mais rápido as coisas Porque eu já sei onde tá tudo Não tá tudo uma bagunça Aí depois que meu cabelo secar completamente Porque ainda tá um pouquinho úmido na raiz do suor Eu vou passar um shampoozinho seco Pra dar mais volume E tirar um pouco do brilho Da oleosidade Eu lavei meu cabelo ontem à noite Então ele não tá sujo, sabe? Mas obviamente que o suor Dá aquela sujadinha Mas não dava tempo de eu lavar, gente Sem jeito de eu lavar ele hoje Aí a gente se vira como dá É assim Mas eu juro que eu sou cheirosinha, tá? Ah, galera! Esse final de semana tem evento Em Campo Grande De sábado eu estarei em Campo Grande Com Treceme Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo Pra vocês de como faz pra participar Eu vou deixar endereço, horário Qual é a mecânica do evento Aqui na descrição Então quem for de Campo Grande Vai me ver Eu nunca fui pro Mato Grosso do Sul Então tô muito animada de conhecer vocês De conhecer um pouquinho a cidade E me conta aí Se você é de Mato Grosso do Sul Se você é de Campo Grande Se você vai no evento Se você quer ir Comenta pra eu saber Então Sábado Coloquei aqui essa máscara Para os olhos Porque eu fui dormir muito tarde ontem E acordei muito cedo hoje Dá uma ajudinha, sabe? Não faz milagre Mas sempre que eu tenho evento Eu gosto de usar Essa aqui é da Sephora É bem legal Vou deixar o link pra vocês também Faz uma massagenzinha Por cima eu vou usar um hidratante Para os olhos Já hidratei meu rosto Esse é o Puff Off da Benefit E eu gosto que ele tem essa ponta gelada Também já dá uma acordada aqui nessa região Tira um inchaço Eu não tenho muito inchaço nos olhos Quando eu não durmo bem Eu sinto ele um pouquinho mais fundo Mas eu não tenho muito olheira Graças a Deus Não é um problema assim Pra mim Também eu durmo bem Eu faço questão De me programar Igual a gente falou no outro vlog lá Me programar pra dormir bem Pelo menos seis horas por dia Oito é o essencial Eu fico chato Eu fico irritada Quando eu não durmo o suficiente Sabe? Nem sempre dá, né gente? Mas eu tento São oito e quatorze Oito e quatorze Tá, tenho 45 minutos Vamos lá Eu vou usar a esponjinha da Mari Saad Com a Oceane Que ela lançou Eu quero gravar um vídeo pro canal Nina Secrets Testando os novos pincéis dela Mas eu fiquei muito curiosa Pra usar a esponjinha Porque De textura assim Pegando ela Ela é muito molinha Muito macia Nossa, ela é boa real, hein? Tô usando a base da Fenty Beauty Me contem Se vocês gostam Dessa parte mais de beleza Também aqui no canal E na vlog Nem sempre, né? Eu mostro assim Eu me arrumando Mas é mais pra gente Bater um papo E otimizar tempo Até porque Hoje lá no evento Eu não sei quando Eu vou conseguir Conversar com vocês Vlogar Vou tentar Olha, essa cobertura É mara É leve, mas é mara Nossa, gostei muito Dessa esponja Primeira impressão Curti Tchau 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 Aquele momento que o seu produto favorito está acabando. Meu pó só tem mais uma ou duas usadas. Mari! Eu amei essa esponja! Ainda bem que na festa dela eu peguei várias. Ah, eu peguei umas três. Muito mara. Eu fico muito feliz em ver as minhas amigas, ou não só amigas, mas colegas de profissão, fazendo um trabalho incrível, sabe? Eu acho que a gente tem que apoiar mesmo assim. Não é competição, sabe, gente? E é muito legal ver que tem muita gente séria nessa comunidade, né? Porque hoje eu acho que esse mundo de internet tem tanta gente diferente que nem sempre esse trabalho é levado a sério. Mas quando eu vejo gente fazendo as coisas com muito profissionalismo, com muita seriedade, eu fico muito feliz. Eu sei que a Mari nunca ia lançar algo que não fosse bom, sabe? Que ela não tivesse realmente testado e aprovado, assim como eu faço com os meus produtos, assim como a Bruta Vares faz com os produtos dela, e várias outras. Então eu fico realmente muito feliz, eu acho que a gente tem que se apoiar, sabe? E a Mari é uma das pessoas que apoia todo mundo, assim, eu vejo que ela faz acontecer, tipo, ai, divulga o meu que eu divulgo o seu, sabe? Porque é isso, tudo na amizade e na parceria. Acho que funciona super, super bem. Inclusive eu gravei um vídeo pro canal usando só maquiagens de blogueiras, youtubers, influencers, vai ao ar na semana que vem. Então já se inscreve lá no canal Nina Secrets pra não perder nada. Depois, ó, eu finalizo aqui com um pincel pra tirar o excesso, porque o que selou na pele já selou. E aí não é legal ter excesso de pó porque fica pesado, às vezes dá aquela estourada na luz, no flash. Ó, e meu contorno cremoso, apesar de ter selado com pó, ainda tá aqui, ó. Vamos bronzear este rostinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amo essa sombra da Urban Decay, que é a solstice. que ela já dá um super efeitão no olho, não precisa fazer muito. Eu só fiz um esfumadinho marrom, esse esfumadinho de marrom escuro, quase preto, como se fosse um delineado. E a sombra, ela dá um brilho meio esverdeado, meio roxilhado. Amo! Vou montar uma necessaire de coisas pra levar, pra retocar ao longo do dia, porque eu vou ficar lá o dia inteiro. Então, talvez eu tenha que retocar a minha make, né? Vou dar uma paletinha. Tô levando corretivo, pó, uma paletinha de contorno, blush, iluminador, cola de cílios, máscara de cílios e os pincéis, né? Um sprayzinho e batom. Ah, eu vou levar um perfume também, né? E uma escova de dente. Vou terminar de me arrumar aqui, gente. E depois eu volto pra falar com vocês. Gente, deu tudo certo, cheguei. Depois eu mostro o meu look pra vocês, mas eu tô amando esse vestidinho. E tá um dia lindo, saiu um sol, céu azul. E a gente acabou de chegar aqui no estúdio de Tresemê, que é lindo, é uma casa de vidro no meio do Vila Lobos, muito legal. Tem uma programação muito legal hoje, então deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Aqui, ó, o Parque Vila Lobos, céu azul. E essa é a casa de vidro do estúdio Tresemê. Vamos lá, que já vão começar as programações. Não posso me atrasar. Eu vou filmando o que eu consegui aqui, tá? Estamos aqui num cantinho que é um estúdio. A gente vai fazer um workshop agora sobre cabelos tingidos e saudáveis, se é possível ter os dois. E olha quem está aqui comigo. Eron! Embaixador de Tresemê, muito chiquérrimo. E a Ana Lu. Gente, a Ana Lu fez um vídeo daquele... Da campanha. Da campanha, isso muda tudo de Tresemê. E eu reagi ao vídeo dela. E ela falou que queria ser minha amiga. Então ela veio hoje aqui participar pra gente se conhecer e ser bestes, né? Sim, acredito em ser sonho. A gente fica em estudar tudo, cara. Maravilhoso. Ó, tem uma super equipe aqui. Dá um oi, gente. Vamos gravar agora nesse fundinho, ó. Eu acho super segura, assim, e... Acho que eu tenho uma boa autoestima, mas... Será que eu me conheci... Será que essa é a melhor versão da Camila? Porque é um pouco... Isso me consumiu um pouco enquanto eu estava vindo pra cá. A gente acabou crescendo e tendo que fazer escolhas. Então você não pode ser uma coisa e outra coisa e outra coisa e outra coisa. Pra nós, enquanto gênero feminino, a gente tem que ser uma coisa ou outra. Então, por exemplo, a gente já conversou sobre isso... Eu não conheci a Gil. A gente conversou um pouco sobre isso, que existe uma pressão de ou você é engenheira ou você é blogueira. Ou você é bonita ou você é inteligente. Ou... É sempre ovo. E se você quiser fazer comida? E se você quiser ser engenheira e blogueira e... As pessoas estão tentando juntar uma caixinha. É! E aí, eu acho que isso produz uma necessidade de você ser perfeita com um âmbito só. Holoworkshop com o Heron. Vocês acompanharam um pouquinho aí. Passou no telão, gente. No tique. E agora a gente tem um tempinho pra retocar, almoçar. O próximo compromisso que vai ser a gravação também. Então aqui tá rolando gravação, encontrinho. A noite, a noite não. A tarde. No final da tarde tem encontrinho com a Kelly. A Kelly vai vir. E aí eu mostro mais pra vocês. A gente está aqui no Camarim agora. Eu mostro isso. Nossa, gente. Olha esse céu azul. Bom, eu tô gravando bastante coisa pra 3CE. Tem um estúdio aqui dentro super legal que eu mostrei pra vocês. Então, acabo não filmando muito. Mas já já vai começar o nosso encontrinho. Vai ser um bate-papo com a Kelly sobre autoestima, saúde, foco, tudo isso. acho que ela tá chegando ali, ó. E vai começar. Depois teremos fotinhos. E aí acabou. Aí recebi uma notícia de que o Gui vai operar. Hoje. Depois eu conto mais pra vocês. Depois eu explico. Mas ainda daqui eu vou pra lá. E é isso. Então, tô meio nervosa, mas tudo bem. Vamos lá. Fazer uma foto. Aqui fica bom, Nath? hidrante. Não? Não, tem um hidrante ali. Tem um hidrante. É conceitual. É urbano. E a gente queria dar um papo com vocês mesmos sobre isso. Depois a gente vai abrir pra perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta e alguma dúvida, já vai pensando. E depois a gente chama pra falar pra vocês. Certo, Kelly? Certíssimo. Você tá pronto, tá? Bom, já que a gente falou de foco e determinação, é uma coisa muito, muito, muito importante pra quem treina e faz atividade, né? É. Porque treino de comida é continuidade. Então, eu pedia muito pra elas. Ah, um dia vim, outro dia faltar. Eu falei, gente, não. A gente não vai melhorar. Não vai evoluir se não tiver uma continuidade. Então, eu ficava ligando. Vamos treinar, vamos recorá-la. todo dia, né? E aí, aos pouquinhos, elas entenderam isso e o corpo foi mudando, né? E elas evoluíram e fizeram 21K. É. São meia maratonista. Maratonista. Meia maratonista. É, conta um pouco de como que foi essa nossa experiência. Porque, na verdade, quando a gente começou a treinar junto, eu não fazia nada. Eu nunca tinha feito atividade física nenhuma na minha vida. Tipo, na aula de educação física na escola, eu pedia que eu tava com fólico em todas as aulas. Eu não gostava. E aí, eu senti uma necessidade mesmo, assim, de disposição, de saúde. E a gente começou a treinar, no começo, eu tava me enganada, naquele, assim, eu me auto-sabotava. Falando um pouquinho de estética, acho que, mais ainda, de autoestima, eu acho que você consegue analisar muito bem o processo, assim, das suas alunas que começaram agora e estão com autoestima lá embaixo e, né, o tempo, o corpo vai se transformando naturalmente, a pessoa tem mais energia, mais que, como que você vê nos seus treinos e com as suas alunas a autoestima das pessoas? Só melhora. Eu queria saber como é que faz pra conseguir chegar a ponto de um momento que você conseguia ficar lá e correr ao mesmo tempo? Então, eu faço atividade física desde os três anos. Minha mãe me colocou porque eu era um pouco acelerada. E a corrida sempre foi o meu treino de condicionamento pras atividades que eu fazia, tanto pra natação, quanto pra GR, quanto pro vôleibol. Obrigada! Bom, gente, o evento de Trecené foi demais, foi muito legal, adorei conhecer vocês, nosso bate-papo foi bem bacana. Como eu tinha comentado, o Gui ia operar e assim que eu tava entrando no encontrinho, a mãe do Gui me mandou uma mensagem que ele tava entrando na cirurgia, aí eu tava muito nervosa, mas eu sabia que ia dar tudo certo e vamos lá, o que aconteceu? Vamos resumir. O Gui já tava sentindo umas dores fazia um tempo, aí ele foi no médico e viu que ele tava com hérnia e ia operar, já tava certo que ele ia operar. Aí deu aquele episódio lá de pedras nos rins. Então, o médico da hérnia pediu pra tratar a primeira pedra nos rins, então ele tava tomando um remédio pras pedras, tá certo, Maurício? Ele tava tomando um remédio pra pedra nos rins, quando tivesse tudo certo com a pedra nos rins, ele ia operar a hérnia, só que desde segunda, terça-feira, ele tava com uma dor muito forte aqui embaixo, na barriga, e muito forte, muito forte, ele não conseguia deitar direito, não conseguia dormir, e hoje ele decidiu voltar no hospital pra ver o que que era, e aí ele teve que operar de emergência. mas tá tudo certo, ele operou agora à noite, à noite não, fim de tarde, aí ele chegou aqui no quarto umas nove, um pouquinho, aí ele acabou de jantar, a enfermeira veio aqui, vai passar a noite aqui, e talvez vai passar amanhã aqui, ou amanhã ele vai ter alta, a gente não sabe ainda, mas tá tudo bem, tá tudo certo, então não, ele não operou de pedra nos rins, ele operou de outra coisa, que já tinha antes, ou seja, tá tudo zicado, mas tá tudo bem, né meu amor? A gente tá vendo uma novelinha aqui, ó, alguém tá aqui, tá vendo uma novelinha aqui, ó, acabou de jantar, e minha caminha já está pronta lá, no sofazinho. Então eu vou passar a noite aqui, vou dormir aqui, amanhã a gente tem mais informações, o médico vai passar aqui, mas tá tudo bem, tá gente, uma cirurgia tranquila, e ele tá bem, tá acordado, enfim, mas eu vou terminando o vlog por aqui, já se inscreve no canal se você é novo, deixa o seu joinha que é muito importante, muito obrigada pelas mensagens de carinho sempre nos meus vlogs, beijo, tchau, dá tchau, amor! Tchau! Tchau! Tchau!